Fala aí galera, galera, eu tô aqui na praça de novo, eu tô observando aqui condutas de pais com crianças, de turistas que vêm a Brusque pra admirar essa cidade linda aqui ó, eu já tô ficando vovô babão aqui da cidade, hein? Eu tô aqui na praça, sentado na praça, aqui a minha prefeitura, aqui é meu fórum, então eu tô vendo pessoas vindo aqui fotografar e filmar, realmente é bonita, né gente? Realmente é bonita ali ó, tem um casal filmando, tinha outro ali e o pessoal filma. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu tô mostrando aqui ó, eu vou mostrar hoje, eu vou falar duas coisas, eu não planejo nada pros meus vídeos, ainda é dia dos pais. Eu vou mostrar aqui na praça, é, pais, ver como é grandioso ser pai. Olha ali ó, um pai, um pai ensinando a filha, ó, não vou filmar muito, mas, ó, o pai ensinando a filha dando a mão, deu a volta ali dando a mão, ensinando a filha a, a, a andar, ó, vê que ela tá andando bem devagar, dá pra ver que ela é iniciante mesmo, ó, aqui ó, o que que é um pai, isso aí é um pai, gente, ó, olha lá, a menina ainda não é fera no batismo, não, ó, o pai vai dar a volta completa, olha o que que é um pai, olha o que que é um pai, o que que um pai faz pra uma, olha lá, soltou, se soltou, parece que vai cair, que interessante, ó, e o pai vai junto, quantas mil voltas esse pai já deu pra fazer a filha aprender a andar de patins, ó, essa aqui se cair, ó, não é só criancinha que anda não, ah não, é uma menina, gente, pensei que era uma senhora, então, gente, ó, aqui é a praça, os pais vêm com as crianças, senta ali, ó, olha o pai, eu vi um pai aí com uma carrada de filhos saindo e indo embora, antes ainda daquele ali, aqui, ó, com os brinquedos, olha quantos pais, aqui na Praça de Brusque, ó, então, hoje é dia dos pais, olha só, deixa eu ver que horas é, meu Deus, é quinze, quinze pras seis, quinze pras seis, ó, tá escurecendo e a praça tá lotada, olha só, olha ali, ó, a menina ali, a filha, abraçando o pai, olha a outra, olha, olha só o cuidado dos pais, no caso das mamães, e os papais estão aí, ó, na área, mas hoje eu vou falar de um tema, já que o Quirino Cantor virou youtuber, eu gostaria de contar por que que eu me tornei youtuber, sem querer, gente, eu participo de um grupo de ex-seminaristas, e o pessoal, o Quirino Cantor, o Quirino Cantor, e o Quirino nunca cantou nada, querido, querido, não canta nada, então, o Quirino resolveu, olha que a Praça de Brusque, que maravilha, olha só, eu quero filmar hoje os pais, meu Deus, gente, gente do céu, olha a quantidade de crianças, crianças, olha a quantidade de crianças, vamos ver pai aqui, ó, olha lá o papai ali, ó, empurrando a filha, olha só, é isso que a televisão devia de mostrar, gente, olha ali outro papai ali, ó, ainda por cima, um vencedor ali, ó, um flamenguista, aí, parabéns, papai, vamos ver se tem mais papais aí, ó, cuidando do filho, olha lá, ó, olha o papai ali, ó, olha o papaizão ali, olha lá, colocou o filho lá e correu para pegar do outro lado, olha só, que maravilha, então, vamos ver se tem mais papai aí, cuidando dos filhos, tem ali, ó, o papai com o filhão ali, ó, olha, olha a quantidade, ó, olha a quantidade, olha a quantidade de gente, de pessoas, isso é, isso é, importante registrar, cuidar aqui, aí, ó, um corintiano ali, ó, é gremista, 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 que corintiano que nada, Vai, João, vai, olha lá, olha só, aquele pai ali é bem, olha, bem, bem, olha só, ó, o João, o João vai de novo ali, ó, Olha lá, o João não quer, tem medo, ó, mas o pai, olha lá, vai e o João vai, vamos ver se o João vai mesmo, Olha lá, vai descer, o pai vai correr para pegar ele lá, ó, agora é a mãe, olha lá, coitado, o João caiu, Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui desceu o barranco sozinho, Então, vamos registrar mais aqui, vamos ver, olha lá, outro papai ali, ó, empurrando, ó, Olha lá, olha lá, papai, olha aí, que beleza, então, essa é a praça, Debrusque, e vamos mostrar ali, ó, a, daqui a pouco eu volto lá para ensaiar mais umas músicas, Ali eu canto e ensaio as músicas para gravar, ó, tá escuro isso aqui, tá? Aquela janela ali, ó, ali é onde eu ensaio, Aquelas duas janelas lá, e aquela sacada lá, ó, a minha sacada também tem vista para a praça, É um apartamento de fundos, que me deu a melhor vista da cidade, quem mora na frente do prédio não tem a vista que eu tenho Tá vendo como tudo que parece ruim é bom, e que não existe nada ruim, é como a gente encara, olha aí, gente, o chafariz E vamos ver aqui, ó, quero ver mais pais aqui, ó, olha o ciclista aqui, ó, futuro campeão brasileiro, ó, de mountain bike, aí, ó Olha lá, o papai já correu para... Ah não, correu atrás dessa aqui, ó, olha ali a fugitiva ali, ó, ai gente, ó, não tem cena mais bonita que essa, ó, Olha lá, ó, tá lá, ó, filmando a praça, Sesc Centenário, aqui o chafariz, olha só, gente, a quantidade de gente Aqui, ó, paizão com o filho ali, que maravilha, olha aí, brusquense, timão, hein, ó, esse aí tem a camisa do Brusque, ó, Brusque Futebol Clube O Brusque parece que perdeu para o Cruzeiro Perdeu para o Cruzeiro, né, um timão lá de Minas Gerais, né, também não tinha como ganhar do Cruzeiro O Cruzeiro tem história, né, de vitórias, né, campeão, vários títulos, vários títulos E não tinha como o Brusque ganhar do Cruzeiro, mas nem pensar, quem sabe um dia Então, ó, vamos filmar de novo ali, ó, olha só, pessoal, olha lá Aqui, ó, a galera senta aqui, ó, na grama, na grama ali, ó, galera bonita Vamos ver aí Vamos ver Pessoal nos carros Isso é uma praça viva, gente E é tão bom Esse final de semana Eu não fui para a praia Então eu vou revelar Hoje à noite Eu estarei Zarpando Para Um hotel de águas termais Vou ficar até o outro final de semana Chamado Na cidade de Piratuba Aqui em Santa Catarina Eu fui muito em Olha, o pai ali, ó, o filho dele ali é um cãozinho Tá vendo? Porque tem pai de pets também Hoje em dia é comum, né O gatinho Ai, filhinho O filhinho é o gatinho O filhinho é o cachorro Hoje tem todo tipo de E aqui, ó Olha ali uma moça Aprendendo skate, ó Olha só Não, é patins, ó Não, essa já sabe mesmo Então aí, esse aqui Esse é a tarde do dia dos pais aqui Na Praça de Brusque Olha Eu gostaria de falar então o seguinte Hoje à noite, daqui a pouco, né Eu estarei Me mandando para Piratuba Piratuba O GPS leva até lá Águas termais Eu fui muitas vezes a Santo Amaro do Imperatriz Santo Amaro da Imperatriz Fica coladinho a Florianópolis Quem chega em Florianópolis Segue na BR-101 Destino a Rio Grande do Sul Aí vem Tiju É Palhoça Olha a quantidade de gente Pessoal Na Praça É Palhoça Chega a Santo Amaro da Imperatriz Aqui, ó Mais uma cena De um pai aqui, ó Olha ali, ó Tá vendo o que é ser pai É muito lindo Santo Amaro da Imperatriz, ó A moça ali vai que vai Cadê? Olha lá, ó Não cai Se cair o estrago é grande, hein Parabéns Então, gente Olha o rapaz aí, ó O cabelo da hora aí, ó Ali, ó Futebol vai que vai Então eu vou pra Piratuba Eu vou fazer muitas filmagens Em Piratuba Águas termais Eu já fui muitas vezes Pra Santo Amaro da Imperatriz O imperador Dom Pedro II Esteve em Santo Amaro Da Imperatriz E a mulher dele Tinha problema de saúde E ela vinha se tratar Com águas termais Aqui em Santo Amaro Da Imperatriz Por isso o nome da cidade Ficou Santo Amaro Da Imperatriz A esposa do imperador Que por mais de 50 anos Governou o Brasil, né No Império O último imperador Que acabou com o Império A Dona Márcia Minha professora Ela disse que em mil oito Quando foi mesmo? Mil Ah, meu Deus Ah, quando terminou o Império Foi em mil oitocentos E oitenta e oito Agora Eu tomei uns drink ali E agora Aí começou a República, né gente E aí o Imperador Saiu Ele esteve muitas vezes Em Florianópolis E ele E a esposa dele Deu o nome pra cidade Santa Amaro da Imperatriz Eu vou pra Piratuba Piratuba E eu vou fazer muitos vídeos lá Mas eu gostaria de falar agora Da importância de ser youtuber Eu sem querer Faz um ano que eu fiz o canal, né Um ano Tá fazendo Agora foi em julho do ano passado Já tá com mil E oitenta e sete inscritos Quase mil e cem Quase mil e cem E Eu recomendo a todos Terem um canal Se eu fosse mais jovem E fosse, por exemplo Um pedreiro Que colocasse azulejo Eu ia Filmar ali o meu trabalho E postar no Youtube Pra vender o meu trabalho Tudo que eu fizesse Eu iria postar Agora pra mim O que que me Me rendeu isso Então o pessoal Então o pessoal diz Filmando Filmando Tudo Registrando aqui A vida O dia a dia da cidade E Aprendi um monte Aprendi um monte Tô aprendendo Então um ano Um ano de canal Foi em julho agora Que fechou um ano E eu aprendi Eu tô ficando Fera Eu não sabia Nem ligar Nem desligar Eu tô aprendendo Um monte Um monte Olha Eu queria vir aqui Pra mostrar pra vocês O pessoal que desce Ali embaixo Naquele buraco ali E sobe E a coisa mais linda Do mundo Aqui Parece que não tem Nenhum agora Aí ali Meu Deus do céu Não tem nenhum Fazendo Então Eu incentivo Os jovens A fazer um canal No Youtube Porque o que eu aprendi Isso vai me ajudar Muito Porque eu vou Assim que passar a pandemia Eu vou voltar a viajar E eu vou filmar Os lugares E postar Isso aí é história Também gente É interessante Até a minha história Eu conto Nos vídeos E procuro passar Uma mensagem Positiva E Eu Só que eu não Programo nenhum vídeo Não penso O que eu vou falar Mas o que eu vou mostrar Nesse vídeo Como os pais São zelosos Com os filhos Como os pais São zelosos Com os filhos Olha aqui Gente Vamos registrar Aqui Máscara Garrafas Mas isso é uma praça E faz parte Crianças Essa é a praça Sesc Centenário Aqui Em frente à prefeitura Em frente ao Poder Executivo Executivo ali Prefeitura Prefeitura Legislativo Câmaras de vereadores E Judiciário Fórum Centro cívico Aqui Os três poderes Então Ali está o Empire State Building Empire State Building Olha Como está Bonita a praça Então O que eu quero mostrar Nesse vídeo Pessoal Quem puder fazer um canal Quem puder fazer um canal no Youtube Registrar a história da família Registrar o trabalho que faz Como eu aprendi Gente Eu não sabia ligar Nem desligar Nem compartilhar O que eu aprendi O que eu estou aprendendo O que eu estou aprendendo E O que eu estou fazendo de amizades O que eu estou E o celular hoje é tudo Celular para chamar um Uber Para buscar um Se localizar Para viajar Para filmar Para postar Para participar de grupos Isso tudo Eu era alheio Eu não fazia nada Olha aqui Olha o papai ali Também estou mostrando Dos papais Hoje é dia dos pais 8 De agosto De 2021 No dia 9 Estarei em Piratuba Vou mostrar muitos vídeos lá Eu vou para um hotel De águas termais E vai ser muito bom Mais um flamenguista Aqui na área Parabéns hein O Flamengo ganhou É verdade? Já ganhou Já é 6 e 15 De quem ganhou? Joga hoje? Ah joga 6 e 15 Você vê Eu sou flamenguista Desde os 10 anos de idade Já há 51 anos Eu sou flamenguista E não sei de nada Não acompanho nada Mas é o melhor time do mundo Fala sério Não sei do mundo É o melhor Valeu Mais um pai caminhando Aqui na praça É isso aí É isso que eu estou Ó Mais um pai caminhando Aqui na praça E um grande pai Porque é flamenguista Flamenguista Então está aqui Então está aqui A praça de Brusque A menina ali Olhando a flor Olha só Descobrindo aqui Muito bom Muito bom Então é isso aí O que eu quero dizer Para as pessoas A gente Nós que somos mais Já entrando na terceira idade A gente tem que buscar Fazer curso de informática Ali ó A coragem do menino Desceu ali Patinete O meu Eu tinha um patinete Mas era de roda De rolimã Roda de bilha De madeira Feita em casa Não era assim Bonitinho não Comprado não E Ser Youtuber É muito bom Todo mundo deveria ter Um canal no Youtuber Porque posta ali Fica gravado E Eu estou muito feliz Porque eu gosto Eu gostaria de agradecer Aqui ó Ó Olha que árvore linda Que outro dia eu vi Uma menina subindo aqui Eu gostaria de agradecer Olha aqui ó Lembra a árvore do Cerrado Lá de Brasília Gostaria de agradecer A minha amiga Nancy Rodrigues Lá do Rio de Janeiro Que colocou Que o Quirino Parece o Cabrini Que nada Eu não sou de falar muito Imagina se fosse né Eu Fiz o vídeo Falando sobre o dia dos pais né E ela Ela disse O Quirino Parece o Cabrini Poderia ser um repórter Mas Olha aqui ó Então quer dizer Que foi hoje Hoje Meio dia Ela postou isso Sei lá De tarde Então agora é Seis horas da tarde É Tudo isso eu aprendi Porque eu não sou de falar muito Gente Não sou de falar muito Eu estou aprendendo Não só Aqui ó O coqueiro Não só a falar Mas a filmar E isso vai me dar respaldo Ao sonho que eu tenho De viajar o mundo inteiro Porque Quem viajou Uma vez Não vai parar nunca De viajar Esse canal é Músicas e Viagens Então são dois hobbies Que eu tenho Viajar E cantar Então eu só Só vim aqui registrar isso Aqui o movimento da praça né Dia dos pais Mostrar Como é bonito ver um pai Com um filho assim Isso é maravilhoso Olha aqui ó Os pais vêm aqui As crianças ficam à vontade É uma cidade segura Aqui é cheia de Cheio de câmeras E eu só gostaria De dar um recado Ali pro prefeito né Já falei isso Num vídeo Tinha internet aqui Muito boa E eu caminhava Todos os dias Aqui Todos os dias Escutando audiobooks Escutando música E eu dava a volta Aqui ó Na praça E eu ficava Um lugar gostoso Era aquela primeira quadra lá Ela ficava sempre vazia E eu ficava lá ó Onde tá os skates lá Viu é Ouvindo músicas E ouvindo palestras E por causa da pandemia aí Foi tirada a internet né E Pra evitar aglomeração Mas eu acho Que já era a hora De liberar a internet Aqui na praça né Aqui ó Isso aqui é um monumento A bíblia Tá gente Ó Vamos registrar Olha só que lindo ó O monumento a bíblia Aqui ó No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Olha só Essa cidade Só tem a prosperar Gente Tem inclusive O monumento a bíblia Aqui na praça Isso é o monumento a bíblia Olha aqui ó Tem o acesso Vamos ler aqui ó Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas Vamos ler mais de perto Todas as coisas Foram feitas Por Por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez A vida Estava nele E a vida Era A luz dos homens A luz Resplandece Meu tá ruim de ler Aqui eu tô lendo Resplandece nas trevas E as trevas Não prevalecem E as trevas Não prevalecem É a luminosidade Aqui tá me atravalhando E as trevas não prevaleceram Contra ela Houve um homem Enviado por Deus Cujo nome Era João Este veio Como testemunha Para que Testificasse A respeito da luz Afim De todos virem A crer Por intermédio É De João Por intermédio dele E não era Ele não era a luz Mas veio Para que Testificasse Da luz A saber A verdadeira luz Que Atalú Que vinda ao mundo Ilumina a todo homem Estava no mundo O mundo foi feito Por intermédio Dele Mas o mundo Não conheceu Veio Veio para o que era Seu E os seus Todos Não o receberam Mas todos Quantos O receberam O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Olha Por isso que eu digo Eu sou filho de Deus A saber A saber Aos que Creem no seu nome Os quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem Da vontade Do homem Mas de Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio De graça E de Verdade E vimos A sua glória Glória Como Do unigênito Do pai João 1 João Capítulo 1 Versículos De 1 A 14 Gente Deixa eu ver Se eu lesse Pelo lado oposto Não Aí não daria Eu li contra o sol Foi difícil ler Gente Mas li aqui A palavra de Deus Na praça Esse aqui Foi um monumento Em homenagem A Bíblia Opa Monumento em homenagem A Bíblia Então Não é Qualquer praça De qualquer cidade Que tem um monumento A Bíblia Então Isto Abençoa ainda mais Esta cidade Linda E maravilhosa Brusque Berço da Fiação Catarinense Uma cidade próspera Então Esta é Brusque Eu registrei Aí Os pais No dia dos pais É Com os filhos E já vou postar Este vídeo Para o canal E vamos agora Retornar Que eu preciso De ensaiar Umas músicas Eu vou passar Uma semana Ó Vou para ali Agora cantar E ficar olhando Aqui para baixo Que vida cruel Né gente Vida dura Então Eu vou só Agora encerrar E agradecer E O recado Então deste vídeo É Seja um youtuber É bom Faz um ano Que eu comecei Com essa brincadeira Toma tempo Pessoal Mas é gostoso Estou aprendendo Muito Deus é bom Aqui ó Esse aqui É um monumento A bíblia mesmo Vamos ver aqui ó Conselho De pastores De Brusque Monumento A bíblia Olha aqui ó Vou ler isso aqui É importante Aqui dá O monumento É uma narrativa Simbólica Em que o espectador Não é convidado Somente A admirar Suas pretensões Estéticas Mas transcender Este mundo Em uma reflexão Sobre a origem E a importância Da bíblia A palavra de Deus É fonte De princípios E valores morais Que regem A sobrevivência Da sociedade Apesar de o caos Profetizado Pelas filosofias Modernas A bíblia Se mantém Como principal Fonte De princípios De vida De amor E de paz Ao homem Simples Para o dia a dia Transformadora Para toda Uma vida E crucial Para a sociedade O monumento Está implantado Sobre o solo Circundado Por uma cavidade Que estabelece Uma distinção Simbólica Entre o plano Que afirma Olha só Que bacana Gente Hoje também Para mostrar Para os pais Aqui Pelo plano Vamos voltar Pelo plano de vidro Grafado O versículo João 1 Que afirma Ser o verbo O próprio Deus Está posicionado Justamente Sobre a face Polida Da base De concreto Que Remete-se Ao princípio De Gênesis 1 Versículo De 1 a 2 No princípio Criou Deus Os céus E a terra E o Espírito De Deus Pairava Sobre as águas Em outro capítulo Da narrativa Surge o evento Importante Em que o vidro Separa Duas colunas Propositas Propositadamente Branca e preta Uma mais alta E a outra mais baixa Dicotomias Conflitos Dualidades São invocadas Nesse momento Em que A narrativa Se remete A moral A A A A A narrativa Se remete A moral Onde é que está ali Vamos ver aqui A moral A força do bem e do mal Estão aí representadas A Bíblia é um projeto De Deus Para a salvação Do homem Afim de resgatá-lo Das consequências De seu pecado original Quando este Este se tornou Conhecedor do bem e do mal Este retrato Da separação Distinção E oposição Representa Do certo e do errado E oposição Representam as dualidades Que dividem o homem E a sociedade Entre o bem e o mal Entre o certo e o errado É perante elas Que a Bíblia se posiciona Distinguindo e separando O que um homem Por uma malícia Tendenciosa ao pecado Trata de misturar Conforme a sua Conforme a sua conveniência Hebreus 4 Versículo 12 Porque a palavra de Deus É viva E eficaz E mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes E penetra até ao ponto De dividir a alma e espírito Juntas E medulas E apta para discernir Sobre os pensamentos E propósitos Do coração Há uma guerra Um conflito Que antes de se concretizarem Em campos de batalhas Acontece Dentro de cada homem Na sua consciência E é tão capaz de matar Quanto a mais mortífera Arma E não é por acaso Que a Bíblia persiste Como o livro mais importante Do mundo Até hoje Senão pelos conselhos E orientações de vida Que ela suscita Em meio A essa guerra Um verdadeiro milagre cotidiano Que nos sucede Sem nos darmos conta Em cada decisão Que Conscientes ou não Optamos pelo bem Pela vida Optamos pela justiça Da palavra de Deus Por isso Este monumento Antes de ser um monumento Reduzido A objetividade Figurativa De retratar a Bíblia De retratar a Bíblia É um monumento Que exalta O exemplo Do próprio Jesus Quando Se entregou A si próprio Por esse objetivo Maior A vida A vida Estava nele João 1 4 Aqui Por que Por que A abençoada Porque tem um monumento A Bíblia Está aqui Está aqui A monumento A Bíblia Foi o que eu li E está ali o monumento Se vocês conhecem Outra praça Que tenha um monumento A Bíblia Me informe Porque eu não conheço Por isso Que Brusque É uma cidade Especial Está escurecendo 6 e 15 Já E Vamos encerrando Mais um vídeo Onde eu mostrei Aí os pais Com os filhos Ali A menininha Então é muito bom Isso aí O pai Com a filha Então Ó Tem mais de 100 Pessoas Aqui na praça E vamos encerrar O vídeo Mostrando aqui Uma relíquia Gente Uma relíquia Esse aqui É o querido cantor Terminando mais um vídeo Para o canal Ai Está indo embora Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Opa Vou correr Para filmar Gente Uma relíquia Cadê 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 Vamos filmar Olha só Vamos correr Vamos correr Vamos correr Olha aqui Cantando os pneus Aqui Olha só Olha só Um Dodge Saiu cantando os pneus Bonitão Então Aqui Pessoal Fica aqui Aqui a turma Que gosta de fumar Aquele cachimbão Não sei se é bom Não sei se é bom ou se é ruim Mas deve ser muito bom Aqui 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 Então Encerrando mais Um vídeo aqui na praça Mostrando uma relíquia Um abraço Fiquem com Deus Fiquem na paz Vamos encerrando Mais um dia O domingo dos pais Eu não sabia o que iria falar E falei sobre a importância de ser Youtuber Sobre Os pais E os filhos Ali na praça de Brusque Uma ben Aqui é o caminho das bikes Aqui é o caminho das pessoas E vamos acreditar Que o Brasil vai ficar bom Ali eu já mostrei o monumento da justiça Ela tá com uma venda nos olhos ali Um abraço Tchau